Saudações Geotecnológicas! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Mundo da Geomática e hoje, com muito carinho, daremos continuidade ao nosso curso gratuito Aprenda QGIS em um dia. E a aula 2 do nosso curso é intitulada AQUISIÇÃO DA BASE DE DADOS. Então, sem perder muito tempo, aqui dentro da caixinha de pesquisa do Google, inicialmente, vamos digitalizar as seguintes palavrinhas em caixa alta, MUNDO DA GEOMÁTICA. Posteriormente, vamos clicar sobre a opção PESQUISA GOOGLE. Então, vamos clicar sobre este primeiro link intitulado PORTAL MUNDO DA MUNDO DA GEOMÁTICA. Eu já estou com o nosso amado portal MUNDO DA GEOMÁTICA aberto e como? Como realizar a aquisição da base de dados do nosso curso. Vai ser muito fácil, vai ser extremamente fácil. Então, vamos clicar sobre este segundo menu aqui intitulado BASE DE DADOS. Então, você foi direcionado para a home page intitulada BASE DE DADOS DO CANAL DO YOUTUBE, MUNDO DA GEOMÁTICA. E aqui dentro desta home page, para que a gente possa acessar com sucesso a base de dados do curso, vamos aqui na barrinha de rolagem vertical, vamos descer até a parte inferior aqui desta home page, onde iremos visualizar facilmente essa tarja aqui em amarelo intitulada PLAYLIST 12 CURSO GRATUITO APRENDA QGIS EM UM DIA. BASE DE DADOS GERAL DA PLAYLIST 12 CURSO GRATUITO APRENDA QGIS EM UM DIA. Então, vamos clicar sobre este botãozinho aqui em verde intitulado DOWNLOAD, que aqui está o arquivo contactado em formato zip representativo da BASE DE DADOS DO NOSSO CURSO. Vamos clicar, acabei de clicar, fomos direcionado para esta caixinha de diálogo, salvar como, e aqui você deverá selecionar a seção de downloads, acabei de selecionar aqui do Windows, vamos assumir as demais entradas e finalmente vamos clicar sobre o botão salvar. Acabamos de fazer aquisição com sucesso da nossa base de dados, então vamos lá, vamos visualizar a base de dados, vamos sair aqui da home page, vamos para dentro da seção de downloads do nosso Windows, aqui dentro do Windows Explorer e aqui está a base de dados intitulada BDE APRENDA QGIS EM UM DIA, compactada no formato zip. vamos então realizar a descompactação deste arquivo, clicando com o botão direito do mouse sobre o arquivo. Aqui na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção mostrar mais opções e você tem duas, duas formas de fazer a descompactação. Você pode utilizar, por exemplo, o aplicativo WinRAR, mas eu irei utilizar um aplicativo um aplicativo gratuito intitulado sete tracinhos zip, que é este aqui, sete tracinhos zip, eu vou apontar para sete tracinhos zip e vou clicar aqui nesta opção, extrair em BDE APRENDA QGIS EM UM DIA. Ótimo, acabamos de fazer a descompactação com sucesso, eu vou bater duas palminhas para os nossos armados seguidores, então vamos lá. Uma, duas, porque você realizou o download e já descompactou o arquivo. E aqui está o nosso novo diretório descompactado, vamos copiar então este diretório, clicando com o botão direito do mouse sobre o mesmo. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre essa segunda ferramenta ferramenta intitulada COPIAR. Este diretório está na área de trabalho do Windows e vamos alocar este diretório dentro da unidade C. Então vamos clicar aqui na unidade C do nosso computador, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui sobre a unidade C. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre essa segunda ferramenta intitulada COPIAR. Observe que a nossa base de dados foi alocada aqui com sucesso, vamos clicar duas vezes sobre a opção nome, ó. Uma, duas, todos os diretórios estão em ordem crescente e é possível verificar o nosso, o nosso amado diretório aqui, BD Aprenda QGIS um dia. Vou dar um clique duplo sobre este diretório e aqui estão todos, todos os arquivos que iremos utilizar com sucesso no decorrer do nosso amado curso gratuito e espero que você tenha gostado desta aula. Não esqueça de clicar sobre o joinha, de ativar o sininho, de compartilhar este vídeo, de se inscrever em nosso nosso amado canal Mundo da Geomática e lhe aguardo com muito carinho na próxima aula do nosso, do nosso amado curso gratuito Aprenda QGIS em um dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.